Passagem vira o coração, outra paixão E assim dividida que eu vou E se viver pra você, vou te deixar pra viver Porque pro mundo gostar, passa a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será que eu já, das palavras do amor Ou será que minha vida é você? Ou que pra ela me encontrar, tenho que te perder Patrícia, nós estamos juntos, vamos lá Vamos andar de um gosto de colar, vamos lá Música E assim dividida que eu vou E se viver pra você, vou te deixar pra viver Porque pro mundo gostar, passa a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será que eu já, das palavras do amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra ela me encontrar, tenho que te perder? Será que eu já, das palavras do amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra ela me encontrar, tenho que te perder? Tudo bom? Tudo bom Muito tempo que eu não vejo a Patrícia Linda, como sempre Agora Patrícia, eu vi um clipe seu, super bonito Acho que foi na MTV A MTV é super sensual, você pode estar dançando Como é que é esse outro trabalho que você está fazendo agora? É, esse ano foi uma coisa bem produtiva pra mim Porque eu estive fazendo várias coisas diferentes Além do meu trabalho, né? Eu fiz esse clipe pra MTV Que é um trabalho à parte É uma música que está nesse terceiro disco Uma música com Ed Mota E foi feita uma versão dance pra MTV só E depois teve uma fase blues também Que eu andei cantando blues em alguns lugares Até mesmo na televisão E agora eu estou fazendo um disco Que vai ser lançado no Japão Só com Bossa Nova, Sobê Olha só Música brasileira, essas coisas E assim, você canta tudo Bossa Nova, Dance Music, Música Romântica É bom, né? Agora, qual o estilo que você fica mais feliz Num show, por exemplo, cantando Que você gosta mais de no palco cantar? Acho que é música romântica, né? O romântico? É, acho que me toca mais Até romântico Você fala do coração pras pessoas E acho que as pessoas ficam emocionadas Não sei Eu fico emocionada É, eu também As pessoas realmente entram na letra da música Ficam pensando no que aconteceu E a letra da Patrícia tem muito isso As histórias, né? Que acontecem e tudo Com as pessoas Então me fala o telefone pra show Quem quiser ver a Patrícia Cantar junto São Paulo, 011-871-2278 Legal E parabéns pelo seu programa Parabéns pela sua volta a São Paulo Nossa cidade querida Obrigada, tô de volta Ai, tô de volta Adorando também Obrigada por você ter vindo Agora a Patrícia vai estar sempre aqui com a gente Obrigada Parabéns pelo sucesso E os aplausos pra Patrícia Obrigada, Patrícia Valeu, obrigada Tchau, 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 tchau